Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Passando para atualizar as informações e fazer um resumo dos trabalhos da Polícia Civil durante essa semana, que foi bem produtivo. Inicialmente, tivemos a prisão em flagrante da equipe de proteção animal, da seccional de polícia, mais uma prisão em flagrante por maus tratos contra animais, autor preso em flagrante e conduzido à cadeia pública. Depois tivemos aquele roubo no sábado de manhã e no mesmo dia já foi esclarecido pela Polícia Civil, que representou pela prisão da principal autora do crime. E na segunda de manhã, ela foi presa na região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e os policiais civis da DIG de Botucatu foram buscá-la. Já se encontra encarcerada no sistema penitenciário da região. Então, o caso foi esclarecido e a autora presa. Também tivemos operação em que esclarecemos diversos furtos, nove furtos foram esclarecidos, com a atuação da DIG, juntamente com os policiais civis do primeiro DP de Botucatu. Esclareceram esses furtos a estabelecimentos comerciais praticados aí na região norte da cidade, no Jardim Adorado, Continental, Avenida Delmanto, vários estabelecimentos comerciais e residências que foram furtados por esses autores, que foram identificados e já conduzidos à DIG também, que estão sendo responsabilizados por esses crimes aí. Então, é uma semana bem produtiva aí da Polícia Civil no combate aos crimes em geral, principalmente os crimes contra o patrimônio. Também tivemos esclarecimento de estupro em São Manuel, autor identificado e conduzido à Delegacia de Polícia do município. E também esclarecemos um roubo ocorrido também no sábado, a uma lote de postos de combustível, aproximadamente 18 mil reais que foram subtraídos, também já foi esclarecido pela Polícia Civil, os autores conduzidos à Delegacia de Polícia para as Providências Cabíveis. Então, é a atuação importante da Polícia Civil, não só em Botucatu, mas também em toda a nossa região. E, por fim, tivemos o caso lá do falso estuprador, do pai que estava acompanhando a filha, depois que saiu da escola e foi confundido com o eventual abusador e acabou sendo agredido, espancado pelos profissionais daquela escola do SESI. A Polícia Civil acabou identificando todos os agressores na data de hoje. Então, depois que a vítima fez o boletim de ocorrência, sabia apenas o nome de um dos autores e desconhecia os demais. E hoje a Polícia Civil, através dos policiais do primeiro distrito, identificou os demais agressores desse pai aí, dessa adolescente. Um abraço a todos.